Música Meu nome é Paulo e em setembro de 2017 eu completei de bicicleta o Caminho da Fé a partir de Sertãozinho no estado de São Paulo. Segundo as placas deveriam ser 571 quilômetros, mas devido as minhas escolhas e erros ao longo do caminho, acabei pedalando quase 600 quilômetros de um local ao outro. Este vídeo cobre o estágio 7 do Caminho da Fé, entre as cidades de Casa Branca e Itobi no estado de São Paulo. Ele foi gravado no dia 21 de setembro de 2017. Os dados de GPS coletados pelo meu Garmin indicam que eu pedalei 15,61 quilômetros entre estas cidades, o que é consistente com a distância indicada no mapa oficial do caminho. Eu levei 1 hora e 59 minutos para completar este estágio de bicicleta. Se este é o primeiro vídeo da série do Caminho da Fé que você assiste, eu recomendo que você leia o artigo cobrindo uma introdução ao Caminho da Fé no blog, que contém também um vídeo de introdução. O link para o artigo no blog está sendo exibido aí no canto superior direito do vídeo agora. Também adicionei o link na caixa de descrição deste vídeo no YouTube, caso você tenha perdido ele na tela. O restante do vídeo exibe a gravação em modo timelapse desta jornada. A GoPro estava montada em um gimbal de 3 eixos, que por sua vez estava montado em um suporte de peito. A câmera estava configurada para gravar 2 quadros por segundo. Apesar do gimbal reduzir a trepidação, é impossível eliminá-la completamente. Mesmo assim, eu espero que você consiga aproveitar este vídeo. E aí Se inscreva no canal. Good morning, living in Agua Branca now and as you can see the surroundings have changed. I'm in the middle of a forest, going to Itobi, I think it's called, the third, the fourth day of the pilgrimage and hoping for the best, hopefully with not as much sand and just as the days before. So, come with me. With me in the backseat, witness to my own sensational revolution. In the end, I just can't tell you who finally won. Everything was different to me at night, animatic forms and a peculiar light. I have found that all around a walking dead, that you and I can be seen in the infrared. No matter what I try, my head won't stop spinning. The voices that persuade me appear to be winning. My soul transmits light in the form of heat. My heart emits sound in time with a beat. Everything was different to me at night, animatic forms and a peculiar light. I have found that all around a walking dead, that you and I can be seen in the infrared. Everything was different to me at night, animatic forms and a peculiar light. I have found that all around a walking dead, that you and I can be seen in the infrared. 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 Antes de encerrar o vídeo, gostaria de pedir a sua ajuda para manter o blog do canal funcionando. Eu não faço esse trabalho esperando um retorno financeiro. Mas eu tenho despesas significativas para manter eles funcionando e criar novos conteúdos. Esse trabalho exige um esforço de muitas horas para editar e publicar os vídeos e os artigos no blog e no canal. Por isso eu ficaria muito grato se você pudesse contribuir com um pequeno valor para ajudar nessas despesas e pagar o café para as longas horas que passo trabalhando a noite. Se este vídeo foi útil para você, por favor clique também no dedão para cima aí no YouTube, inscreva-se no canal e compartilhe o artigo e o vídeo com os seus amigos para tornar esse trabalho e por sua vez o caminho da fé ainda mais conhecidos no mundo. Obrigado pelo seu tempo e bom caminho. E aí E aí E aí E aí